E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino. E bom, o jogo escolhido de hoje era apenas o Fighting Force 1 de Playstation 1, mas como só existe mais uma continuação, pensei. Por que não fazer um vídeo completo analisando uma franquia toda pra vocês? Acho que vai ficar mais interessante, né? Então, vamos lá. Fighting Force é um jogo de beating up desenvolvido pela Core Design e publicado pela Eidos para Playstation 1 em 1997. Paladino, o que é um jogo de beating up? Beating up são jogos focados no combate corpo a corpo contra muitos inimigos. Sério, são jogos que a cada passo que você dá, aparecem 10 inimigos de cada lado tentando te matar. Outra coisa é que geralmente esses jogos se passam em cenários urbanos, em cidades. No começo, os jogos eram apenas single player e sem profundidade, como o Altered Beast e o Shinobi, por exemplo. Mas depois de um tempo, tudo mudou. Double Dragons, Golden Axis, Tartarugas Ninjas, Power Rangers The Movie, todos esses são exemplos de jogos que permitem se jogar em dois jogadores e que possuem um sistema de profundidade no cenário. Excelentes jogos, recomendo vocês jogarem se por acaso já não conhecerem. Agora, partindo do primeiro jogo aqui da série Fighting Force, devo já começar dizendo que o jogo era para ser o Street of Age 4. Sério, lembram dos clássicos Street of Age? Pois é, o Fighting Force era para ser o quarto jogo da série, mas houve uma briga entre a SEGA e a Core Design durante o desenvolvimento do jogo. E o final foi, o jogo não seria o mais exclusivo do SEGA Saturno e não se chamaria mais Street of Age 4, dando começo então a uma nova série, Fighting Force. Para começar o game, você precisa escolher com quem vai jogar. O jogo te disponibiliza quatro personagens diferentes. São eles, o Hulk Manson, 26 anos, Bance Master, 29 anos, Mace Daniels, 25 anos e Alana Mackie Drinks, de 17 anos. É, duas moças bem simpáticas, né? Eu sempre escolhi o Hulk e explico o porquê. Primeiro que eu raramente jogava esse jogo sozinho, sempre joguei com algum amigo. E bom, quando você escolhe o Hulk, automaticamente já fica o Smasher para seu amigo escolher, porque é claro, ele não vai escolher nenhuma menina para jogar, né? Sendo assim, escolhendo ele, ele vai ficar com o personagem mais forte do jogo e a maior obrigação, entre aspas, de matar os inimigos é a dele, por estar com o personagem mais forte, entenderam? É tudo uma jogada, vai, tira. Bom, o Hulk é um pouco mais forte que a Mace, que por sua vez é mais rápido que o Hulk. O Smasher é grande e lento, capaz de levantar e jogar os motores de carro em inimigos. E a Alana é uma adolescente rápida e possui um excelente chute. Lembrando que todos os quatro personagens têm um movimento especial que pode ser realizado com a perda de uma parte da saúde. Você ou vocês, no caso se estiverem jogando com um amigo, se deslocam através de ambientes urbanos lutando contra diversos inimigos que se aproximam com garrafas, facas, cadeiras, bastões, armas e tudo que se pode imaginar. E é claro, você acertando um golpe nele, o que estiver na mão cai e você pode pegar o objeto para usar contra eles depois. Devo dizer também que às vezes se acha armas quebrando caixas, nem sempre precisará estar na mão do inimigo para você conseguir pegar. O jogo, embora sendo linear, tendo apenas um final, te permite escolher o lado que você quer ir em algumas fases. Possui ramificações às fases e isso é algo bem interessante. Uma outra coisa muito importante que devo citar é que algumas máquinas de refrigerante espalhadas pelas fases que são muito importantes, já que se você bater na máquina caem latas de refrigerante que te dão vida. Você também consegue vida no final de cada estágio completo e em alguns momentos aleatórios você bate em alguém e surge uma espécie de doce no chão que faz aumentar um pouco sua vida. Nada comparado a um refrigerante, mas já ajuda bastante. Já que toquei nesse assunto da máquina de refrigerante, devo dizer que nesse jogo você pode acertar quase tudo em sua volta. Digo, acertar no sentido de você poder quebrar para pegar peças e usar contra os inimigos. Isso é uma coisa bem divertida, como por exemplo, na primeira fase, se você quebrar algum carro, você pode pegar as quatro rodas deles e tacá-las nas pessoas. E isso não tem preço, é muito engraçado. O objetivo do jogo é matar o Dr. Dex Zeng antes que ele destrua o mundo. Sério, essa é a história, vou fazer o quê? Você passa em fases na rua, em elevador, shopping, metrô e mais algumas outras lá para finalmente a batalha final no topo da sede da ilha dele. Os efeitos sonoros e as músicas são ok. A dificuldade do jogo, bom, aí vai de você. Não é um jogo muito complicado, mas o problema é que de princípio você não vai ter nenhum continue. Ou seja, se tua vida acabar vai dar game over e você vai ter que recomeçar o jogo da primeira fase. Depois de um tempo você acaba ganhando outro continue e tal, mas de princípio pode ser que você sofra para pegar o jeito de primeira e conseguir chegar no final do jogo de uma só vez. Fighting Force 1 também recebeu uma versão para o Nintendo 64, apelidada de Fighting Force 64. Óbvio, né? O jogo foi publicado pela Crave Entertainment e foi lançado na América do Norte e na Europa em 1999. E possui os gráficos pouco melhores do que a versão do Playstation 1. Agora, e o Sega Saturn? Bom, ele nunca recebeu uma versão oficial do jogo, mas em 2008 vazou um protótipo do que seria o jogo na época. A gameplay mostra como supostamente seria a versão criada para o Saturno, que depois de tantas brigas nunca foi lançada. Vou deixar o link na descrição para quem se interessar em ver. Fighting Force não teve lá aquela boa aceitação. A IGN deu nota 5,5 a ele e eu discordo, acho que deveria ter uma nota muito melhor. A propósito do jogo é bem interessante e acredito que o foco maior dele seja o modo multiplayer, que com certeza faz o jogo muito mais divertido. Aliás, fica até uma dica aqui. Jogos nesse estilo que permitem se jogar em duas pessoas, jogue, aproveite, chame teu irmão, teu amigo, mas aproveite esse modo de se jogar e feche com alguém. A diversão fica muito mais garantida. Ah, outra coisa, para a IGN o jogo é bem repetitivo, e bom, realmente é, mas os jogos desse estilo não conseguem muito mudar o que você tem que fazer nas fases, né? A maioria segue o padrão até o fim, então acho que é meio inválido isso que ela disse. Enfim, minha opinião novamente. Ah, lembrando que o jogo dura vai estourando aí duas horas, mais ou menos. Ele foi razoavelmente bem aceito. De qualquer modo, era só o primeiro a ser lançado, né? Ou seja, merecia mais uma chance. Então vamos para o próximo. Dois anos depois, em 1999, Fighting Force 2 foi lançado no mercado com o diferencial de ser um dos primeiros jogos nesse estilo em 3D. Ele foi desenvolvido pela Core Design e publicado pela AIDS para Playstation 1 e para Dreamcast. Reparem que esse já chegou para um console da SEGA. É, depois de tantas brigas, as empresas fizeram as pazes, ficaram amiguinhas, e o Fighting Force 2 chegou para o recém-lançado Dreamcast. No primeiro jogo da franquia, você podia escolher entre 4 personagens para se jogar o jogo. Esse já não. Nesse você joga um mercenário Hulk Manson, e é claro, não existe um modo multiplayer. Sua missão é se infiltrar na Nekmish Corporation, e infiltrar todos os seus planos para criar o primeiro clone humano do mundo. Você pode usar os punhos, os pés, bastões, facas e qualquer outra coisa que você achar no meio do caminho. Um grande diferencial é que nesse jogo possui um arsenal de mais de 20 armas, e o que é mais interessante é que é bem mais fácil de encontrá-las. O que no primeiro jogo uma pistola, por exemplo, só podia ter 5 tiros, nesse já pode chegar a 99. Então, como você acaba achando bastante, vai sempre somando o número de balas, fazendo com que fique mais fácil, entre aspas, o jogo. As fases são maiores que as do primeiro, e o bom é que dessa vez o jogo tem checkpoints. Ou seja, se você morrer, não vai ter que voltar do começo, o que ajuda bastante. Entretanto, todas as suas armas que você tinha serão perdidas. O checkpoint não salva as armas, sério. Ah, uma outra coisa aqui que eu queria dizer que na verdade é mais uma dica, é que o Hulk não sabe nadar. Putz, eu tava jogando lá de porra, vi uma água um tanto quanto estranha, né, gráficos de Playstation 1, não era lá aquelas coisas, a água, né. Daí pensei, por que não pular? Pra quê? Pulei e, é claro, acabei morrendo. Fiquei muito puto, mas o que adiantava, né, eu que fui burro, então fica a dica aí pra vocês. Ao contrário do teu antecessor, que recebeu alguns comentários até que decentes, Fighting Force 2 não foi muito bem sucedido. A IGN, por exemplo, deu nota 3,6 para o jogo, uma nota extremamente horrível. A minha opinião sobre o jogo é que ele não é tão ruim assim, é jogável. Mas que foi uma burrice enorme tirar a possibilidade do multiplayer, isso foi, perdeu muito o brilho do jogo, sei lá, eu acho pelo menos, né. O jogo dura em torno de 5 a 6 horas, muito maior que o primeiro da série, mas mesmo assim não conseguiu cair nas graças do povo. Ele vendeu muito pouco e parte da base de fãs que tinha conquistado no primeiro jogo havia perdido no segundo. Sendo assim, o terceiro jogo que havia pensado na época foi cancelado. Fighting Force 3 seria um jogo para o Xbox e para o Playstation 2, mas acabou nunca sendo produzido. Hoje na internet existe um vídeo de uma demonstração de tecnologia que seria implantada no novo jogo e dá pra ver que seria até que interessante. Vou deixar o link aí na descrição também pra vocês conferirem se quiserem. Bom, é isso, espero que tenha gostado, esse foi meu primeiro vídeo desse tamanho todo, deu muito trabalho montar um roteiro digno pra essa série. Peço que avaliem o resultado final e se puderem me ajudem a divulgar, compartilhem com os amigos que curtiram a franquia ou até apresentei ela para eles, enfim, peço a colaboração de vocês se possível. E aí, o que acharam? Devo trazer mais vídeos assim? Comentem e avaliem, beleza? Ah, e se inscrevam no canal, falam sobre jogos antigos. Muito obrigado a todos, falou, tchau, tchau. E aí, o que acharam?